Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse fala com vocês da pessoa da house, galera estamos aqui com mais uma correntinha, show de bola, eu gostei muito, pelo que eu vi aqui, por enquanto estou gostando, essa correntinha do Cheese Bullets, 1.5 milha, se chama Half Ride, Half Loop, é, tem uma galera boa aqui, vamos começar essa bagaça, que está parecendo ser bem maneira, vamos nessa, é, vamos nessa, Half Ride, Half Loop, parece ser maneiro, vamos ver qual vai ser aqui nessa bagaça, vamos lá, vamos lá meu filho, começa aí, 3, 2, 1, vai, não vai, 3, 2, 1, go, eita, já peguei, cara, até que estou me gostando, estou me saindo bem, estou pegando o Nitro nas corridas direto agora, beleza, estou gostando muito disso, eita, raspei o carrão aqui, eita, 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 não estou fazendo nada, não estou nem mexendo aqui, caraca, é, agora eu usarei realmente, não mexi, não me ferrei, eita, vamos nessa, caraca, foi sozinho, cara, meio que, tomate, sabe qual é, sinistro, esse Porsche aqui não sai não, esse aqui é destruição total do carro, é um PT mesmo, esse aqui é PT, eita, tapume te joga para fora, te joga para dentro, caraca, corrida é malha, meu carro está chumbado, está caindo para a direita, que isso, que isso, que isso, caraca, que isso, 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 é um loop, mas eu fiz, não fiz, vamos fazer então, não peguei, quer dizer, não fiz, óbvio que eu não fiz, mas eu não peguei o checkpoint agora, eu peguei, terceira posição, vamos lá, vamos lá, terceira posição, não tem arma, mas o cara derruba poste, né cara, pô, que escroto, legal, terceira ou eu estou em quarta, não sei mais, o jogo diz terceira, mas se eu estava em terceira e alguém me passou, é porque eu estou em quarta, né, aí, eita, caceta, eita, desvira, desvira, vai, eu estou em último, pô, maldição, palma, palma, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pressão total agora, agora vai, velocidade aqui, eita, ferro, eita, ferro, esse meu carro está muito chumbado, vou trocar de carro, não tem jeito não, vou trocar de carro, eita, caraca, o que que foi isso, cara, não dá nem para desvirar aqui, ou dá, não dá não, aqui dá para desvirar, caraca, estou em último praticamente, oitavo, que bosta, estava bem, oitavo agora, caraca, que raiva quando isso acontece, que raiva, vamos dar um gás aqui, vamos dar um gás aqui, vamos dar um gás para poder voltar em minha terceira posição, pelo menos, não, quinto, quinto, acho que dá para voltar, vamos ver, caraca, como pode, como assim, como pode, vamos trocar de carro, esse meu carro está muito ruim, trocar de carro, troquei de carro, não, estou em sétimo posição, dane-se também, desvira, cacete, sétimo ainda, caraca, também bati muito nessa última agora, caraca, como pode, bati, perdi caminho, não, o primeiro já passou, estou em sétimo ainda, vou tomar NC nessa bosta, vou tomar NC, já estou vendo, aí, vou tomar NC, estou vendo, vou tomar NC, não, não posso tomar NC, que isso, cara, corrida tão boa dessa, tão light, tão tranquilá, essa corrida, essa corrida, opa, olha aqui, olha aqui, eu já passo logo o 2 aqui, não, não vou, esqueci desse detalhe aqui, caraca, na repeteca eu não vou esquecer, passei um, vamos tentar passar outra agora, vamos tentar, não sei se eu vou conseguir não, olha ali, está ali, passando ali o quarto, eu acho, quarto, não sei, cara, se eu fizer de primeira eu consigo, de repente, uma ou duas posições, se eu fizer de primeira, mas não fiz de primeira, caraca, cara, que jumento, cara, que jumento, cara, acerta essa bosta desse dedo, que o cacete, cara, estou em sexto, ah, não vou tomar NC, tudo bem, mas, pô, estou em sexto, ah, quinto, pronto, baixei um, queria em quarto, caraca, não tem mais volta nenhuma, já acabou, agora vai, chegada, não sei onde é, mas vai ser chegada, pô, esses, quinto, ah, o quarto passou, estou ali, meu quintão aqui, ah, ae, show, é, galera, cheguei em quinto, bom, melhor do que nada, né, bom, galera, isso aí, cheguei em quinto, melhor do que nada, vamos nessa, vamos pressão total aqui agora, agora sim, com contato, caos, terror e pane, vamos nessa, é, galera, pô, levei bom tempo pra conseguir montar essa corrida de novo, vamos lá, caí da Rockstar, caí da PSnet, caí do monte de lugar, e aí, foi, bom, voltando aqui agora, segundo round, vamos dizer assim, tem dois, um gol, mas agora vai ser tenso, galera, porque agora, além dessa corrida ser louca, desse monte de coisa no meio do caminho, agora tem, é, agora tem contato, tiro, bomba, tudo, tem tudo que se tem direito, essa parte aqui eu não mexo nada, eu mal controlo o carro, é, só aqui que eu tenho que realmente ficar ligado, porque isso aqui acontece mesmo, valeu pelo empurrãozinho, é isso que eu falo, até um chute na bunda te empurra pra frente, eita, como assim? Fui um becil, cara, foi esse maluco aí que me explodiu, o tal do Gustava, ó, mas como que ele me explodiu se eu tava em primeiro? É, cara, é triste, pô. Eu não entendi nada, não jogou C4 né, então tá bom. Não jogou C4 em mim, beleza, tô só ligado, tô só, eita ferro, voei. Não jogou C4 em mim não né, jogou C4 em qualquer um, é o desordeiro. Então o desordeiro tem que ser tratado com rigidez né, se não fica igual essa bagaça desse país aqui no Brasil. Tá bom, tem que dar chance também né, vamos ver se continuar jogando C4 a gente vai ter que expulsar das correntes. Mas vamos nessa, vou continuar aqui a pressão, já foi avisado, se ficar jogando C4 vai ser expulso, tá tudo bem. Eu expulsei dois né. Muito bem, vamos nessa, pressão total, desculpa, eita caraca, esse aqui foi cagada, esse foi realmente cagado demais, demais. Que isso cara, foi expulso. Olha, o Gustavo jogou C4 de novo, explodiu o cara pô, porque o jogo tinha C4. Olha que se dano, ele explodiu. Vamos lá, eu gosto desse arred aqui cara, olha que maneiro. Pressão total aqui nessa bagaça, eita ferro. Tinha um carro ali, ficou ali parado. Ah cara, vai se danar, pro outro lado você tem que ir, imbecil. Tem um tapum ali que te joga pro ladinho, que maneiro. Não sei porque. Esses postezinhos aqui, assim, do inferno cara. Você viu com medo de bater esses postezinhos do bonde, sabe o que é? Eles não quebram. Caraca, maluco, quase que eu tomei ali ó. Ah, de novo cara, pelo amor de Deus cara. Eita, virou, flipou. Beleza, terceira posição. Bati no bonde. E agora chegou a polícia, meu Deus, agora ferrou. Agora vai estancar o bagulho. Que que isso, que bonito que eu fiz ali. Foi bonito mesmo, gostei. Fogo, maluco. Não, tá, tá tensa essa corrida aqui. Vai doido. Acelera, acelera, acelerou. Eita, eita. Eita, eita, eita. Passei por cima, que isso. Que ultrapassagem é essa aqui? Então você nunca fez desse jeito. Como é que eu morri? Que isso aqui, ficou só a carcaça do cara? Mas a ultrapassagem foi bonita cara. Ultrapassei o cara pelo teto do troço. Vamos lá, vamos lá. Terceiro lugar, que beleza. Vamos nessa. Alguém dando tiro ali. Alguém dando tiro, não quis nem ver quem é. Pressão total, terceirão. Boa posição, tô gostando. Ah cara, essa corrida aqui é muito boa. Tem uns... Tem uns percalços dela, mas faz parte aí, se eu lembro. Assim que é bom, pô. Olha, anteprima, hein. Beleza. Terceira posição. Terceira posição. O cara só largando coisa aqui no chão. Eita, terceirão, terceirão. É galera, terceira posição. Pô, muito boa essa corrida, gostei. Fiz em quatro minutos. Pra treinar uma graninha. Bom, gostei pra caraca. Se você também gostou, não esquece de dar o like aí embaixo. Não esquece de favoritar pra compartilhar com os amigos. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Agradeço muito a sua audiência mais uma vez. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui. 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 Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto